E o parceiro de se abençoar Amanhã, durante o dia Seus pais vão estar bem Para conhecer Meus pais, eu apresento ele a você O bem vai ficar com o bem E te conhecer Aquela noite salvada A minha volta, a minha E a menina e a jeitosa Mas igual é o cinema O vestido vermelho A sua vida Aquele rosto Agora que eu é um sapatilão E me dá-se seu jeitinho, eu acho o rapaz Pra encontrar o fim da história, eu vou contar o resultado Naquele dia pra cá, muitas coisas me passaram Eu falei, bom, os maitérios já ficamos com Os irmãos da escaria que registrou o nosso papai Agora tão incêndio, eu vou contar o que é A qualidade não chega boa não É uma preguiça, é mais leve 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 Quem é o sol, quem é o sol, quem é o sol, quem é o sol, quem é o sol também É um silêncio nele a bola É uma preguiça, é mais leve É uma preguiça, é mais leve Meu amor Quem tem amor Quem não tem amor Quem tem amor sofre Quem não tem sofre também A moça Quem tem amor sofre Quem tem amor Quem tem amor sofre Por desilusão Quem insere os presos Sobre a dor da paixão Ai meu bem Meu amor Quem tem amor Quem tem amor sofre Quem tem amor sofre Ai quem não tem sofre também A tristante dela eu estou sofrendo A tristante dela eu não tenho paz Outras mulheres estão vivendo Gosta de outra eu não sou capaz Gosta de outra eu não tenho paz Agora é vital que alguém dessa nossa idade Você viaja no portava a lucha roberta Gosta de outra eu não tenho paz 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 Olha só que maravilha Olha só, nosso sanfoneiro Nosso amigo Filezinho Gente, bom demais Batista, Daniel Albertino Rale, tá aqui o Amauri Na página Amauri, São José do Peitira Muita gente aqui na casa da Dona Maria Então, olha só Eles estarão cantando demais Zé Lima, estamos esperando você aqui Meu amigo O Celinho O Rodrigo, nós estamos aqui em Don Gavote Cê é legal, viu minha coisa Meu Deus